Olha aquele camarada que já atende no bar, no restaurante, no boteco Hoje vamos falar sobre os garções Mais especificamente sobre a lei 13.419 Sancionada em março deste ano e que entra em vigor este mês Para regulamentar as bojetas recebidas por esses trabalhadores Quer saber o que muda com as novas regras? A gente se conta agora no TRT na rua É a CLT que traz a definição da gorjeta como Não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado Como também o valor cobrado pela empresa como serviço ou adicional a qualquer título E destinado à distribuição aos empregados Vale salientar que a gorjeta paga pelo cliente continua sendo opcional Gostaria de saber se é obrigatório colocar no lerito ou na carteira de trabalho as gorjetas do garçom Gilvan, é uma ótima pergunta E sim, a gorjeta tem que constar na carteira de trabalho Então na sua carteira deve constar o valor do salário fixo E mais o percentual de gorjeta a ser recebido Gostaria de saber como a gorjeta é dividida e se o patrão pode ficar com a porcentagem dela A gorjeta ela será dividida de acordo com previsão em acordo ou convenção coletiva E na ausência dessa norma coletiva será feita através de assembleia dos empregados convocadas para esse fim E com um coro específico previsto no artigo 612 da CLT Cabe salientar que o valor da gorjeta não é destinado à empresa É destinado aos empregados Mas a empresa pode sim fazer um desconto desses valores Verbas como 13º, férias, fundo de garantia Até mesmo os recolhimentos do INSS Serão retirados desse valor que o empregador vai descontar das gorjetas pagas pelos clientes Se a pessoa receber a gorjeta por muito tempo, ela vira salário? Se a empresa durante 12 meses consecutivos pagou essa remuneração para a senhora Ela integra para sempre o salário da senhora E aí em caso de não ser mais cobrada esse valor da gorjeta na nota Ou pago espontaneamente pelo cliente Será integrado um valor da média dos últimos 12 meses das gorjetas recebidas antes da cessação do pagamento Caso seja tempo inferior, aí não tem como A empresa pode deixar de fazer o recolhimento, pode deixar de fazer a cobrança E então não haverá mais possibilidade de pagamento da gorjeta Obrigada Entre em nosso site para ter acesso a leis e decretos sobre esse e outros direitos trabalhistas E não deixe de se inscrever em nossos canais no YouTube Obrigada 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 Obrigada